Olá, meu nome é Juliana, aqui é o Dicas da Jubralo e eu resolvi dar uma dica pra vocês hoje de restaurante japonês. Quando eu trabalhava na recepção de hotel aqui em São Paulo, eu recebia muito essa pergunta aonde comer, qual restaurante japonês você me indica, qual que você já foi e gostou, indicaria de novo, enfim. Eu recebia muito esse tipo de pergunta, então por isso eu pretendo trazer várias dicas pra vocês de restaurante japonês aqui na cidade. Pelo momento que a gente tá vivendo agora, eu consigo trazer mais dicas de restaurantes próximos aqui da minha casa. Então esse aqui vai ser o Sushi Garden One, que fica na região aqui do Brooklyn, que é aqui próximo de casa. Ele veio numa embalagem muito bonitinha, que eu já quero destacar, então eu vou mostrar aí pra vocês. Então foi muito facinho escolher no aplicativo as opções do que eu queria. Vem um sashimi de salmão, 5 peças, um rossomake de salmão, 10 peças, um baterá de salmão com cebola crispe, 7 peças, um uramake de salmão grelhado com creme cheese, 10 peças e 10 water rolls de salmão com creme cheese também. Eu tive que pedir a parte 2 hachis, um moiro shoyu, um tare e um wasabi. Então foi muito facinho pedir no aplicativo as opções do que eu queria. Basicamente tudo que eu pedi tem salmão, que é realmente o que eu mais gosto na comida japonesa. E vamos experimentar, porque a cara está ótima, gente. Eu já vou botar aqui o molhinho. Vem tudo bonitinho, como eu mostrei pra vocês. Hoje eu tive que fazer um cenário aqui diferente e como está de dia eu demorei muito pra conseguir achar uma posição. Mas eu acho que encontrei a certa, vocês estão conseguindo ver direitinho. Eu na verdade na hora de escolher o molho, eu gosto do tare, eu só como com o tare. Eu gosto do shoyu também, mas eu prefiro o tare. E eu só queria o tare, mas não tinha essa opção no aplicativo. Eu era obrigada a escolher o wasabi e o hachi e o shoyu. Então não tive muito como fugir disso. Então esse daqui eu não como. O shoyu nem o wasabi eu não como de jeito nenhum. O shoyu eu não vou comer porque tem o tare. Eu achei muito legal essa ideia de eles colocarem aqui também. Porque eu sempre me cago toda com os molhos, não sei vocês. Mas eu sempre sou um... Gente, porque já sou extra barata, na verdade, né? Então, pronto. Hum, muito bom. Docinho. Adoro esse molho. Deixa aqui na caixinha, né? Mais bonitinho. Então vamos começar pelo hot raw de salmão com creme cheese. Gente, a cara tá muito boa. Sério. É impossível. Cara, por isso que eu acho que a embalagem faz muita diferença. Porque quando vem uma embalagem toda bonitinha, todo um preparo, você sabe que o lugar tem um cuidado, entendeu? Tipo, nada é em vão. Nada é à toa. Muito bom. Maravilhoso, gente. Ai, caramba. Putz. Gente, agora eu tô... Eu tô se esmalha com a cebola crisp. Tudo eu quero pedir cebola crisp. É maravilhoso esse negócio aqui. Melhor pedindo o... Pegando sushi. Zero habilidade. Eu ganhei o bagulho todo. Eu ganhei o bagulho todo. O sushi desmontou, cara. Tá ali no molho. Puta que pariu. Podia vir mais tare, né? Vem pouquinho, pra quem gosta. O shoyu vem bastante. E shoyu dura mais também. Porque é mais líquido. O tare, como é mais grossinho, ele demora, cara. Ele acaba rápido, aliás. Tô doida. Ele acaba muito rápido. Porque ele já encorpa mais nas coisas. Gente. Cara, muito bom. Sério. Tudo aqui. Tudo, tudo tá ótimo. Vou estragar a florzinha do sashimi agora. Estraguei. É bonitinho, mas nada prático, né? Eu gosto quando vem já aqueles... Em fileirinha. Melhor pra pegar. Fresquinho. Saboroso. Não é aquele negócio nojentinho, sabe? Do sashimi, que às vezes você morde e fica aquela gosminha. Não. Super, ó. Dissolveu. Maravilhoso. Gente. Vou ver a fã número um desse lugar. Tô experimentando com vocês aqui agora, tá? Experimentando com vocês. A gente tá descobrindo junto um lugar novo. Simplesmente sensacional. Indico super, hyper, hiper. Indico muito. Até eu, aquele meu restaurante. Porque pra mim tem diferença, né? Você ir no restaurante, você pedir o delivery. Eles, de fato, conseguiram trazer pra minha casa a experiência. Um pouco da experiência do que é. Eles mostraram que se importam com a qualidade, com o conforto e com a nossa experiência. Com o nosso bem-estar, vamos dizer assim. Então, pra mim, foi... Ó, a qualidade, ótima. O preço não é caro, gente. Essas 42 peças aqui saíram a R$44,90. Mas, um ponto negativo deles, é... Na hora de eu pedir, eu meio que dei uma broxada assim. É que não tá incluso o hashi. Então, eu tive que pagar a parte disso. Então, eu paguei mais R$6. Porque a opção que vem... O tare, que é o molho que eu gosto mesmo, era a opção de R$6. O que vinha tudo. Eu gastei R$50,90. Isso tudo aqui. A taxa de entrega foi grátis. Não paguei nada. Mas, cara, vale super a pena. É muito bom. E serve super duas pessoas, essa quantidade aqui. 42 peças. Vem bastante... Bem servido. Você já come aqui nesse recipiente mesmo. Então, super prático. E, cara, muito bom. Quando as coisas normalizarem também, começar a abrir o restaurante, é um lugar de fácil acesso. Fica na região da... Próxima da Berrime. Tá? É o bairro Brooklyn. Que também tem vários restaurantes nesse bairro. Então, depende, óbvio, de onde você vai se hospedar quando vier pra cá. Mas, é... Muito... Tem vários transportes públicos que deixam lá. Se você quiser pegar o Uber também, é facinho o acesso. E, cara, vale a pena, pessoal. Aceita Vale Refeição, tá? Esse aqui eu paguei em Vale Refeição. Tá aí essa dica, então. Sushi Garden One. Meu pedido foi o Garden 42. E... Valeu. Super. Estou muito feliz com esse meu almoço de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Me sigam no Instagram. Arroba Dicas da Jubralo. Lá eu posto curiosidades aqui dentro da cidade de São Paulo. O que fazer. Onde comer. É dicas dos restaurantes. Aqui no YouTube eu pretendo postar duas vezes na semana. Uma terça e a outra quinta-feira. Uma com dicas mais do restaurante mesmo. E a outra com dicas do que fazer. Então, já se inscreva aí no canal. E fica acompanhando tudo aqui. Tá bom? Beijos! Tchau. 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 Tchau, tchau.